O grupo de pesquisadores chegou ao estado no final da manhã A principal missão do dia era a solenidade de assinatura do termo de cooperação com o governo do Rio Grande do Sul que possibilitará finalizar a pesquisa Eu acho que os gaúchos de novo estão inovando, estão mostrando competência, coerência, responsabilidade e dignidade Eu acho que isso pode mudar toda a história da pesquisa no país A assinatura desse acordo terá a partir de agora a garantia, entre outras coisas da conclusão oficial dos estudos sobre o uso da substância em humanos O que já foi feito foram relatos Nós não temos catalogado os pacientes, nós não temos distribuído os pacientes de maneira organizada Nós temos catalogado os pacientes daqueles que trazem os seus relatos para nós Acho que a partir de agora o negócio pode ficar mais profissional, mais organizado Para a gente botar um fim, toda essa celeuma que está em cima sobre a faça humana Porque polemizar uma coisa com a qualidade que tem esse tipo de produto é muito ruim É muito ruim porque cria uma situação de pró e contra Aí não se trata de pró e contra, trata de salvar a vida de pessoas Se está salvando, vamos viver Eu acho que é isso que é importante, o resto não tem a menor importância O deputado Marlon Santos, que abraçou a ideia de trazer para o Sul a finalização da pesquisa Acredita que a partir de agora, tanto a produção quanto a distribuição da substância Feita judicialmente, até agora pela USP, deverá ser centralizada no Estado Pode acontecer, afinal de contas é uma estatal Mas medida judicial, só medida judicial Daqui a pouco vai haver um grande acordo Que a justiça gaúcha é muito humana nesse sentido Poderão inclusive haver acordos, taques, sei lá eu Para que as pessoas até não tenham o desgaste de entrar na justiça Porque é uma coisa consabida, é uma pesquisa já feita Falta a última fase E por que não trabalhar com essa hipótese? A partir do mês de outubro, quando a equipe de cientistas veio ao Rio Grande do Sul E tornou-se pública a dificuldade de finalização da pesquisa As redes sociais tem sido palco de mobilizações Debates, compartilhamentos e muita esperança de pacientes e familiares de portadores de câncer Na fosfomina sintética Doutor Gilberto revela que não é adepto de redes sociais Mas tem conhecimento do que a sua descoberta provoca por lá Eu acho isso fantástico Felizmente os resultados do uso da coisa estão sendo mostrados Então isso é bom para tudo e para todos E a ideia é essa mesmo É que isso faça, foi feito, é passado As pessoas desfrutem E encerra toda essa polêmica que existe À noite, a Assembleia Legislativa Cediou a assinatura do termo de cooperação Aguardado não só pelos cientistas Mas também pela maioria das pessoas Vindas de várias localidades Que lotaram o auditório Dante Barone O nosso papel será de avaliar tecnicamente Todo o estudo que foi realizado até o momento Tentar identificar quais são as evidências científicas Que embasam esse projeto Para poder avaliar se estamos longe, perto De uma realidade desejável Que é transformar esse projeto em um produto Já ao alcance dos usuários do SUS